Desde que a gente terminou ela não namorou mais O que será, né? Deve ser porque você vacilou pouco com ela, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar e nunca ia fazer semônio chorar Juntou um pouco de falha do meu karatê Com a imatunidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela fria eu que esfriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amatraumatizar Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amatraumatizar E juntou um pouco de falha do meu karatê Com a imatunidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela fria eu que esfriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amatraumatizar Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amatraumatizar Fui lá e traumatizei Se gostou do vídeo, se inscreve no canal Ativa o sininho, deixa o like E até a próxima